Então, meu nome é Roberto Cruz, eu sou professor e pesquisador do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou atual membro do Conselho Federal de Psicologia e editor-chefe da revista Psicologia, Ciência e Profissão. Bom, participamos, terminamos de participar de um grande evento aqui no Conselho Federal de Psicologia, um workshop sobre competências profissionais no campo da psicologia organizacional do trabalho. Acredito que foi um encontro em que repercutiu muito favoravelmente na nossa aprendizagem como grupo de pesquisadores e profissionais que estavam aqui presentes. E considerando toda a repercussão que teve, inclusive, na comunidade, que online participou com a gente, com perguntas e com questionamentos acerca de aspectos do campo, considero que foi uma oportunidade muito rica de aprendizagem para os que estavam presentes, porque um dos, talvez, exercícios mais importantes que a gente precisa continuar fazendo em psicologia é o exercício de estabelecer consensos. A área da psicologia organizacional do trabalho, historicamente, é uma área que foi criada a partir de um certo ajuntamento, aglutinamento de práticas, teorias, métodos, modelos, objetos que nem sempre se articularam ou se aglutinaram por afetividade. Os objetos se aproximavam, ou o campo de aplicação sobre trabalho e organizações se aproximavam, mas, obviamente, durante todo esse percurso houve dissenso e há tensões em relação aos objetos. Mas, independente disso, de certa maneira, conseguimos, ao longo da história, do que a gente poderia chamar de uma psicologia com produção de conhecimento e aplicada ao trabalho, construímos um campo no Brasil chamado Psicologia das Organizações do Trabalho. E este campo, com a sua diversidade, com a sua pluralidade, é um campo forte, é um campo com farta repercussão científica, produção e aplicações. E esse workshop sinalizou isso. Nós temos uma história de contribuições, nós somos uma história de tensões, inclusive, no campo. E a nossa avaliação, e a minha avaliação pessoal, é de que conseguimos uma das coisas mais difíceis de fazer do ponto de vista da democracia das relações entre as pessoas em determinada comunidade, seja acadêmica ou não, quer estabelecer consensos mínimos. Um dos produtos principais desse workshop é construir um quadro de referência, uma matriz de referência sobre competências profissionais dos psicólogos que atuam, se formam, dirigidos, orientados para o campo da Psicologia Nacional do Trabalho. Essa matriz de competências vai, de certa maneira, orientar formação de cursos, cursos de formação profissional básica, continuada, processo de especialização. Isso, certamente, tem uma repercussão muito importante na Psicologia Organizacional do Trabalho do Brasil, porque cria um quadro de referências, de consensos mínimos em torno de territórios, campos de conhecimentos, competências, e aí sim, competências interpretadas com uma capacidade de transformar esse conhecimento em condutas profissionais, seja no campo da avaliação, da intervenção, do planejamento, da comunicação de resultados, da identificação de necessidades. Então, acho que chegamos a um bom termo e não tenho dúvida que esse termo que chegamos, esse consenso mínimo, que vai passar agora para uma fase de crítica da comunidade de profissionais e pesquisadores, acho que chegamos a um consenso mínimo, importante, necessário, talvez um historicamente rico, que será agora criticado, aperfeiçoado pela comunidade que vai ter acesso a esse material.